Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do oitavo ano. Hoje nós daremos continuidade ao estudo das funções vegetativas. Estudaremos o sangue e a linfa, o sistema circulatório e o sistema urinário. O sangue e a linfa. O sangue é formado pelo plasma, contendo células em suspensão formadas na medula óssea vermelha. O plasma que nós falamos ali é a água e outras substâncias como glicose, aminoácidos, proteína, imunoglobinas. Os tipos de célula que nós temos no sangue. As hemácias transportam os gases respiratórios devido à presença de hemoglobina, proteína que dá cor vermelha à hemácia. Os leucócitos que fazem a diapedese, a fagocitose e produzem os anticorpos. A fagocitose é quando ela reconhece que há corpos patógenos e ela engloba, envolve aquele corpo e o digere, o destrói. Os anticorpos, como nós vimos, é a defesa do nosso corpo. Temos também as plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue. As principais alterações do equilíbrio dos componentes do sangue são a leucocitose, que é o excesso de leucócitos, a leucopenia, que é a diminuição de leucócitos e a anemia, que é a falta de hemácias. Os tipos sanguíneos. Nós temos o sistema ABO, né? E aqui nós temos mais ou menos, assim, de uma forma bem simplificada, como pode ocorrer a transfusão de sangue. Nós temos o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. O tipo O, ele pode doar para ele mesmo e doar para todos os outros, mas só pode receber dele mesmo. O A pode doar para ele mesmo e para o AB, mas só pode receber dele mesmo e doou. O B pode doar para ele mesmo e doar para o AB, mas só pode receber dele mesmo e doou. E o AB pode receber de todo mundo, mas só pode doar para ele mesmo. O sistema RH é a relação entre o RH positivo e o RH negativo. A regra de transfusão é a seguinte, o RH positivo pode doar para o RH positivo, mas não pode doar para o RH negativo. Já o RH negativo pode doar tanto para o negativo quanto para o positivo, certo? O sistema linfático. Quando nós falamos do sistema linfático, nós estamos estabelecendo a relação entre a linfa, que é um líquido que extravasa do sangue, os vasos linfáticos e os órgãos linfóides, ou seja, os órgãos que estão envolvidos e ligados entre esses vasos, que é o baço, o timo, as tonsilas palatinas e os gânglios linfáticos. E todo esse conjunto, ele trabalha com o sistema imunológico para a defesa do organismo contra agentes infecciosos externos. Como eu acabei de falar, a linfa é esse líquido intercelular recolhido pelos vasos linfáticos e percorre lentamente todo o sistema linfático. Aqui, nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Nós temos como principal figura do sistema circulatório o coração. Ele é o principal órgão e se não for por ele, não ocorre o sistema de circulação. Então, por isso que nós temos aqui uma imagem bem centralizada, para que nós possamos entender de que forma ocorre toda a circulação. Primeiro, a gente tem que entender qual o objetivo. É a distribuição de alimento, oxigênio e outras substâncias para as células e também recolhe o gás carbônico e outros resíduos que serão eliminados. Além disso, distribui calor pelo nosso corpo. Então, o nosso coração tem diversas estruturas, mas as principais delas são a veia cava, que é por onde o sangue que vem do nosso corpo, pobre em oxigênio, porque ele já distribuiu por todo o nosso corpo, ele vai entrar pela veia cava, vai chegar ao átrio direito. Do átrio direito, através da válvula, vem átrio ventricular, que é essa ligação aqui entre o átrio e o ventrículo direito, ele vai passar por essa válvula. Essa válvula serve para que evite o refluxo, para que o sangue não retorne para o átrio, mas que ele siga o seu percurso. Então, como eu estava dizendo, o sangue vem pobre em oxigênio do nosso corpo, passa pela veia cava, chega ao átrio direito. Vai passar pela válvula, também chamada como tricuspide, e chegar ao ventrículo direito. Chegou no ventrículo direito, agora esse sangue vai ser transferido através das artérias pulmonares para o pulmão. Lá no pulmão, ele vai ser oxigenado e vai retornar pelas veias pulmonares. Foi pelas artérias, se oxigenou e agora volta pelas veias pulmonares. Parando no átrio esquerdo. Aí vai passar pela válvula semilunar, também conhecida como bicuspide ou mitrial, e vai chegar ao ventrículo esquerdo. Depois de chegar ao ventrículo esquerdo, ela vai se direcionar até essa artéria aqui, a horta, e vai distribuir esse sangue agora rico em oxigênio, porque já passou pelos pulmões, por todo o nosso corpo, certo? Uma coisa importante que acontece aqui, quais são os principais vasos sanguíneos que nós temos nesse processo de circulação? A artéria, que é por onde o sangue sai do nosso coração para o corpo, são grandes, certo? Elas comportam grande quantidade de sangue. E as veias? As veias é por onde o sangue pobre em oxigênio, que já passou por todo o nosso corpo, ele agora chega ao nosso coração pelas veias, certo? São menores e existem várias válvulas no seu interior para evitar o refluxo. Existe também outro tipo de vaso sanguíneo que é muito importante, que são os capilares. Os capilares são as artérias ramificadas, certo? Porque para que o sangue se distribua de uma forma muito melhor pelo nosso corpo, quando chega em determinados órgãos, as artérias, elas se ramificam em arteríolos, e esses arteríolos vão se ramificar em capilares. Então, se tornam vasos extremamente finos, certo? E o sangue vai passar de uma forma tão lenta, que vai ser nessa lentidão que vai ocorrer a troca de substâncias e de gases entre o sangue e as células do órgão. Então, é dessa forma que ocorre a circulação, a grande circulação, certo? Mas também existe algo que chamamos de circulação pulmonar, ou pequena circulação, que é quando o nosso sangue sai do coração para o pulmão e retorna ao coração, sem passar por todo o corpo. Quando passa por todo o corpo, nós estávamos falando da grande circulação. Agora, nós vamos falar somente sobre a circulação pulmonar, certo? Então, a pequena circulação é aquela que sai e volta ao coração passando pelos pulmões. Como é que ela ocorre? O sangue vai estar no átrio direito, ele vai ser transferido através da artéria pulmonar, o sangue venoso, que significa sangue venoso pobre em oxigênio. Ele vai chegar nos pulmões, onde a artéria, que antes era uma veia grossa, vai se ramificar em arteríolos e depois se ramificar em capilares. Então, vão se transformar em vários vasos bem pequenos e finos. Vai haver a troca, certo? E o sangue agora, ele vai voltar um sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio. Vai passar pela artéria aorta e voltar ao átrio esquerdo do nosso coração. Tudo bem? A grande circulação é a que sai e volta ao coração passando pelos órgãos e o trabalho do coração e a elasticidade das paredes arteriais surge a pressão arterial. Ou seja, o nosso coração é autônomo. Na sua estrutura, existe o nodo sinotrial, que é responsável em enviar um impulso nervoso para que o nosso coração faça movimentos de contração e relaxamento. A contração, nós chamamos de sístole. E o relaxamento, nós chamamos de diástole. Quando nós sabemos que a nossa pressão arterial está normal ou está saudável, quando a nossa sístole assume o valor de 12 e a nossa diástole assume o valor de 8. Então, dizemos que a pressão normal é 12 por 8. Agora, vamos falar sobre o sistema urinário. A função, primeiramente, a função de excreção é eliminar resíduos das atividades celulares e de substâncias que estão em excesso no sangue. A excreção ocorre por meio da urina, que é o sistema urinário. Então, na urina, nós vamos encontrar excretos como ureia, ácido úrico, cloreto de sódio, que não devem, não são aproveitados no nosso corpo. Através do suor, que é pela pele, e através do gás carbônico, que é o sistema respiratório. Então, como vai ocorrer as etapas da formação da urina? Como ocorre esse sistema urinário? Nós vemos que aqui nós ainda temos duas estruturas que eram do sistema circulatório. Nós continuamos trabalhando com a veia e com a artéria. Só que agora, a nossa artéria, a nossa artéria aorta, ela se ramificou em artérias renais. Essa artéria aqui é a aorta. Ela se ramificou em artéria renal para o rim esquerdo e artéria renal para o rim direito. Da mesma forma, a veia se ramificou em veia renal para o rim direito e veia renal para o rim esquerdo. Aí nós trabalharemos também com o ureter, certo? Com a bexiga e a uretra. O sangue chega aos nossos rins através da artéria renal, certo? E dentro dos rins nós temos o que nós chamamos de néfron, certo? Que é a unidade de filtração do sangue. No néfron vai ocorrer a filtração do sangue. Então, vai ser retirado tudo aquilo que está extravasando do sangue, tudo aquilo que não é necessário, certo? Aí nós vamos para a segunda etapa, que também ocorre no rim, que é a reabsorção parcial de água e sais minerais. Quando ocorre a filtração do sangue, é retirado tudo que não pertence às células do sangue. Só que dentro disso existe a água e sais minerais, que são importantes para nós. Então, vai ocorrer no segundo processo, ainda dentro do rim, essa reabsorção parcial de água e sais minerais. E por fim, a reabsorção total da glicose, que também ocorre no rim. Depois que houver toda essa filtração e retenção de volta, tudo aquilo que é bom para nós, tudo que ficou de lado, ou seja, todas as enzimas tóxicas vão ser passadas pelo ureté, chegar à bexiga e da bexiga vão ser excretadas pela uretra, através da urina. Vamos agora ao nosso exercíciozinho de fixação para ver se a gente realmente compreendeu todos os conceitos e os sistemas trabalhados nessa aula. Eu digo para vocês que é muito importante pausar o vídeo e tentar resolver, porque é só assim que a gente aprende. Então, depois vocês voltam e dão uma olhadinha nas respostas. Então, vamos às respostas. Primeira questão, por que o sangue é vermelho? Porque ele contém hemácias em grande quantidade e essas células possuem hemoglobina de cor vermelha. Segunda questão, se um indivíduo pertence ao grupo sanguíneo B, quais são seus possíveis doadores? Indivíduos do grupo O e B. Qual o principal órgão do sistema circulatório? O coração, pois ele impulsiona o sangue, fazendo com que ele circule. Quais os movimentos responsáveis pela pressão arterial? A sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento. Qual a primeira etapa na formação da urina e onde ocorre? É a filtração do sangue e ocorre nos glomérulos renais, ou seja, dentro do rim, certo? Toda a nossa aula foi retirada do Caderno do Futuro de Ciências do oitavo ano. Muito obrigada, boa sorte nos estudos e até a próxima!